Poxa, presta atenção, nós tivemos aqui no mês de novembro, novembro ou dezembro? Dezembro. Novembro e dezembro. Tivemos aqui no mês de dezembro o pastor Sidney, uma caravana de alunos, informação, o Mito Brasil. O Mito Brasil é uma escola missionária, que prepara missionários para o campo, entrega os missionários juntos para a igreja. Então, o pastor Sidney me ligou, perguntou se poderia trazer, em dezembro, a equipe dele para fazer um prático aqui. Fizemos na região, e eu, a segunda parte, sei lá, que eu falei, claro, abramos a porta, foi um tempo abençoado, fiz trabalho de forma internacional, várias igrejas, várias igrejas, então tinha gente aí de várias igrejas. daqueles jovens vieram para cá, fizeram trabalho, e o pastor Sidney me procurou, eu disse assim, pastor, eu tenho duas bolsas para oferecer aqui para o centro de alunos. se eu tiver alguém que deseja fazer uma aula, se preparar para a forma missionária, irmãos, e aqui, na chamada de alunos, se apresentou um raioz, nas casinhas, se apresentou aí assim. Esses jovens, eles, eles, eles colocaram a distribuição, a passar quatro meses ali na distribuição, preparando, né? Agora é o seguinte, eu vou ter uma conversa com eles aí, eu já comecei, olha aí, um monte com eles aí, com eles, mas eu vou começar um pouco mais com eles, algumas coisas que a gente vai, algumas, algumas coisas, eu quero só falar uma coisa, diante da igreja, com esses dois jovens, é... Deus não nos dá nada, para ficar guardado. Pegou? Entregado? Deus não dá nada, gente, mas depois que a gente acertar aqui, a gente bota uma gaveta para distribuir, sabe? Quando Deus entrega para a gente alguma coisa, para a gente usar. Vocês começam a se parar, a parada dos talês, não é essa? Bom, tem Deus aqui agora, tá? Depois que eles fizerem esse curso, eles vão estar com uma ferramenta, essa ferramenta vai ser usada, com certeza que esses jovens, por ter sua consciência missionária despertada, vão ser usados por Deus, talvez aqui, no Chapada, lá, talvez nas casinhas, ou talvez em outros lugares, amém? Então, irmão, a igreja vai estar orando por eles. Hoje, entendeu Pastor Zé Pedro? Picar, Pastor Zé Pedro? Mas, por favor, hoje esses jovens estão sendo... Desculpa aí.